Tô aqui jogado fora, ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola e ela me deu fora Tô perdido sem você, quem me amava de verdade Se cansou e bateu asa Já tem alguém que te adora, enquanto busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo E aí